Quantas vezes em silêncio desejei sumir daqui E buscar meus sonhos em outro caminho E ao abrir aquela porta pra sair eu me toquei Que nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços, mas não pude te esquecer O meu coração queimava feito braça Parecia um pesadelo viver longe de você E é por isso que voltei pra nossa casa De saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro teu olhar, pro teu olhar Se vai me perdoar, me perdoar É por isso que voltei pra nossa casa